O RJ2 foi a Campos dos Goitacazes visitar o canteiro da obra de um frigorífico do sócio do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. O local, na zona rural de Campos, recebeu asfaltamento e rede de energia recentemente. Você vai ver na reportagem do Rafael Nascimento e do Gabriel Barreira. A rapidez na construção desse frigorífico na zona rural de Campos dos Goitacazes impressionou os vizinhos. Era tudo canavial, era plantação de cana mesmo. E aí de uma hora para outra começou o frigorífico? Uns dois anos já a gente já ficava ouvindo o boato que ia ter essa obra aí, entendeu? Aí um ano e meio começou a obra. E ia todo vapor, né? Sim, sim, uma correria só. E aí eu estou vendo que eles já fizeram, que asfaltaram ali, né? Isso, isso, que era de terra, né? Aí eles asfaltaram tudo para facilitar, né? E você conhece o dono desse frigorífico? Não, o dono conheço não. O RJ2 esteve hoje no empreendimento no Norte Fluminense. Ele é de um sócio do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que estaria por trás do negócio. A previsão é de 54 toneladas abatidas por mês, com capacidade de gerar um lucro mensal de aproximadamente um milhão de reais. Aqui é Ribeiro do Amário. A senhora mora aqui há muito tempo? Moro, moro quase uns seis anos, sete anos, por aí. Seis anos. E me conta uma coisa, há quanto tempo eles estão construindo aqui esse frigorífico? Ah, aqui já vai fazer um ano, ou fez um ano, tipo assim. Como que é esse, o dono daqui? A senhora sabe descrever as características dele? Ah, o próprio dono é um baixinho, né? É cabelo grisalho, né? E de óculos, já, né? Jansen? Isso. É o sócio de Rodrigo Bacelar em um outro negócio. O advogado Jansen Siqueira Calil conta que pagou por 80% dessa mansão em Teresópolis. Os outros 20 foram adquiridos pelo político, embora seja Bacelar que passe os finais de semana por lá. Nesse trecho inédito da conversa com o repórter do G1, Rafael Nascimento, o advogado fala da relação com um amigo. Se eu não tivesse a intenção de pedir alguma coisa a ele, minha para ele, eu seria extremamente idiota e extremamente falso em falar que não tem interesse em Rodrigo. Ontem, você viu no RJ2 que o empreendimento recebeu um financiamento público de mais de R$ 1 milhão da Agirio, a agência de fomento fluminense. Já a licença ambiental do mega empreendimento foi dada por um aliado do presidente da LERJ, Leonardo Barreto Almeida Filho, é superintendente do INEA. Meses antes de dar o aval à obra, ele escrevia numa rede social que era do que chamou de família Bacelar. Sócio de Bacelar na mansão em Teresópolis, o advogado é também dono de duas coberturas interligadas, onde mora o presidente da LERJ quando está no Rio. Outro imóvel onde mora um parente está sob investigação do Ministério Público, como você viu em primeira mão aqui no RJ2. Nelson Bacelar, irmão de Rodrigo, mora num apartamento em Copacabana, a poucas quadras da praia. O apartamento está no nome do empresário Cristiano Tinuco, dono da Visão Empreendimentos, e foi comprado por R$ 720 mil. A empresa tem acordos que somam R$ 73 milhões com o governo do Estado, do qual Rodrigo era secretário de governo quando o caso foi revelado, em janeiro. Os três primeiros contratos foram assinados com o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, em 2019. A fundação é um dos órgãos públicos sob influência do presidente da LERJ. Depois da reportagem, o Ministério Público abriu uma apuração de eventual recebimento de vantagem econômica consistente na seção do apartamento de propriedade do empresário Cristiano Tinuco.